Estou muito aborrecido O sereno cai macio na folha da laranjeira Nem que seja bem de noite vou buscar aquela mineira Trago ela na garupa da minha besta ligeira A besta pisa macio que nem não levanta poeira Eu recebi uma carta foi nesta segunda-feira Dizendo que já tá pronta pra nós dois sumir na poeira Vou pegar a minha besta e sair na quarta-feira Corta doze, lego e meia pra chegar em Porto Ferreira Vou chegar na casa dela quietinho sem fazer zoeira Vou chegar e vou dizer já estou aqui mineira Vou por ela na garupa e sair na sexta-feira Traze a morena comigo pra ser minha companheira Traze a morena comigo pra ser minha companheira